Oi meus amores, bem vindos a mais um vídeo de Minecraft Épico. Pessoal, hoje estou aqui um pouco roca, pessoal, estou gripada, muito gripada. Turma, mas conforme o vídeo anterior, que foi o presente para o Jesse, se você não assistiu, passa lá e assiste a playlist do Minecraft Épico, está aí nos sugeridos e a nossa sala de baús vai começar a ser feita, certo? Eu estava aqui pensando, galera, nós vamos ter que fazer essa parte aqui, nós vamos ter que fazer aqui, infelizmente, a parada, ou a gente quebra 3, aqui e aqui, para ficar igual, porque não temos número ímpar, ou nós quebraremos apenas, deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar a picareta para a gente quebrar as coisas, opa, mal, aqui ó, ou nós quebramos 3, certo? Ou nós quebramos apenas 1, né? Então vamos fazer o seguinte, a nossa sala de baús vai ser aqui, tá? Eu acho interessante depois a gente ver, da gente quebrar 3 aqui, ó galera, 3, de cá, de cá, para ficar bem bonito, sabe? Aquela decoração bem bonita. Antes de qualquer coisa, vamos ali pegar umas tochas, né, para não ficar escuro, para vocês não ficarem incomodados com isso. Então vamos procurar aqui, tocha, mano, onde que tem tocha, velho? Tá, não tinha tocha, então sabe o que eu fiz? Eu fiz ali. Já que não tinha, para a gente não ficar enrolando, procurando. Hoje eu preciso gravar um pouco rápido, galera, porque eu preciso adiantar vídeos para vocês. E nesse episódio aqui, se pá, a gente vai ver um presentinho para o Matsu, tá? Um presentinho do Matsuda. Agora, nós vamos colocar para ele. Então é o seguinte, galera, nós vamos quebrando aqui as coisas. Nossa, essa picareta, ela é monstra demais, velho, é muito boa. Aqui, vamos fazer um sistemazinho de baús, tá? Eu achei, eu assim, eu não quero fazer uma coisa tão chique, mas eu também não quero, eu quero fazer uma coisa bonitinha, sabe? Bem rústica. Então eu acho que vai ficar super mega da hora aqui, a nossa decoração dos nossos baúzinhos. Olha, tá dropando um monte de coisa aqui. Vocês estão vendo que eu estou gripada, galera? Preciso de pá agora, para poder pegar isso. Preciso de pá. Pá. Bom, então eu vou aqui cavar, tá, galera? Vou ver aqui a parada certinha para a gente começar a fazer os baús. Eita, mano, olha aqui. Sai aqui fora do mapa, mano. Sai fora do mapa. Então vai ter que ser só até aqui, galera, ó. Vai ter que ser só até aqui. Aqui, ó. Tá bom, já tá ótimo. A gente fecha essa parada aqui, ó. Então a sala vai ser puxada para cá. Né? Depois a gente vê qual bloco. Nossa, achei que tinha alguém ali, velho. Então vamos aqui. Fechar a nossa parte e dar uma arrumadinha na nossa sala. A hora que eu tiver com isso aqui limpo, eu volto. Porque eu não acho tão interessante mostrar isso para vocês em vídeo, não. Vamos lá. Galera, eu estava aqui arrumando, ó. Olha quem que apareceu. Tipo, a gente não tá em carro. Ele veio que eu estou arrumando. Pronto. Foi embora. Olha lá. Eu nem pedi, velho. Olha só. Errei. O teto é legal. O teto é bom. Bom, ele tá arrumando aqui, galera. Agora, o que nós vamos começar a fazer? Eu vou me encher isso aqui de baú. Entendeu? Eu vou me encher isso aqui de baú. Então a gente tem que fazer baú, né? Primeira coisa, nós temos... Opa, gente. Por que eu tô fazendo a crafting table? Porque eu não sei. Aí, enquanto o Matos termina aí, eu vou... Ixi, mano. Uma quebrou aqui sem querer. Eu vou lá... Eu vou na crafting table aqui escondida, ó. Essa árvore eu catei os minérios dela, mas não plantei de novo. Tem que arrumar. Tá. Vamos fazer aqui... Não, na verdade eu preciso de madeira escura primeiro. Vamos aqui nesses baús ver se eu tenho. Não, já que eu não tenho aqui, eu vou guardar esses minérios aqui todos. Porque meu inventário tá cheio. Então a gente guarda e esvazia. Vamos ver se eu tenho madeira aqui. Ah, eu tenho algumas madeiras aqui, ó. Opa, essa aqui não. Tem baú aqui também. Show, já serve, já serve. Já dá, hein? Tá, então vamos lá. Vamos começar a colocar os baús aqui na parede. Ó, o Matos tá arrumando. Até agora ele tá arrumando aqui. Ele tem blocos, fez um monte de blocos, ó. Muito bom. Então vamos fazer o seguinte, galera. Deixa eu ver aqui exatamente como que vai ser o designer da nossa salinha de baús. Pera aí. Bom, galera, vamos começar aqui. Vamos fazer nessa parede aqui primeiro, certo? Então vamos aqui. Depois a decoração não vai ser dessa madeira. Embora o Matos tenha colocado essa, não vai ser essa, tá? Vai ser assim. Deixa eu pensar direitinho aqui. Como que eu vou achar? Deixa eu arrancar tudo, que aí eu pego a madeira de volta. Eu vou ter que colocar a madeira de outra cor por baixo. Aqui eu tenho que colocar a madeira... Essa aqui, ó. A madeira escura, ó. Eu deixei a minha asinha ali dentro do baú. Então eu tô sem asa aqui. Mas eu tenho que ir lá buscar, tá? Vamos começar aqui, vamos ver se vai dar certo. Do jeito que eu estou pensando, galera. Então a gente pega um baú, coloca aqui. Coloca um. Não era isso? Assim, ó. Aqui, dois baús desse jeito. Aí eu pulo um. Aí eu coloco dois. E coloco um no canto. Vamos ver se vai ficar bonito, galera. Vamos ver aqui. Vou cortar essa parte, porque eu tô fazendo um teste ainda. Pra ver se vai ficar bom. Aí eu quero a opinião de vocês, certo? Vamos aqui. Vou quebrar tudo aqui logo. Porque aí vocês já ficam de susto na montanha russa. Fiz mais nove baús aqui, ó. Galera, vamos colocar eles lá. Agora eu coloco dois aqui, ó. Aqui, aqui. Opa! Cliquei errado. Aqui, aqui. Agora a gente troca. Já pega esse aqui. Ficou errado, mano. Se pá, a gente vai ter que arrumar outra paradinha de colocar aqui. Quer ver? Deixa eu colocar uma tocha. Que é uma coisa que eu quero fazer. Então é o seguinte. Aqui. Aqui. Não, a tocha vai ficar aqui, mano. Aqui, desse jeito aqui. Tá vendo? Eu quero algo mais rústico, galera. Eu não quero nada muito exagerado. Mas também não quero algo tão chique, entendeu? Porque é baú de madeirinha e tal. Isso vai ficar bonitinho. Aí o que eu tô pensando em fazer? Deixar fazer outra coluna dessa. Dessa madeira aqui que eu tenho, né? Porque eu quebrei aqui. Aqui. Então, no caso, eu teria que quebrar mais essa parede inteira. Então vamos arrumar apenas a parte de cá. Porque eu vou ter que fazer um corte pra poder arrumar. Tá ligado? Entendeu? Então vamos o que que eu vou mexer? É bem aqui nessa viradinha. Bem aqui? Isso. Bem aqui eu furo tudo. Aqui, ó. Furei. Agora eu ponho um baú aqui. Coloco outro aqui. Agora pula uma coluna. Coloca um. Fura um, dois. Fura tudo, no caso, né? Mais seis baúzinhos. Ah, a galera vai ficar bonitinha. Olha só, mano. Nossa, tá de brinques. Tá de zoas. Aqui, aqui. Vai ficar muito bonitinha. Na moral, estou cortindo. Então vamos arrumar só essa parte aqui. Porque aí depois eu vou ter que fazer um cortezinho show. Pra poder, né? Tipo, galera, veio da minha cabeça essa ideia aqui de fazer desse jeito. Tá? Porque nós só meus irmãos destruindo a cozinha lá. Eles não sabem não fazer barulho quando eu preciso de silêncio. Tá, vamos lá. Deixa eu ver se ficou certo. Ah, falta aqui embaixo. Vou pegar essa madeirinha que eu vou precisar dela. E aí a gente coloca mais baús aqui na frente, né? Então a gente tem que ver se não vai ficar errado. Porque pode ser que lá fora vai dar lá pra fora, galera. Aqui, ó. Vou ter que quebrar isso aqui tudo. Quebrar, 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 quebrar. O Matos arrumou aqui, mas sem saber que eu teria que quebrar. Tá, mas não tem importância, né? A gente faz aqui e aumenta só mais uma fileira. Se pá, a gente aumenta até mais, né? Se pá. Deixa eu ver aqui fora como é que vai ser. Eita, não tem como eu passar aqui? Uma árvore gigantesca aqui também, né? Como é que eu passo? Vou tirar essa madeiraiada tudo aqui. Tá, eu posso sim aumentar mais pra cá, ó. É, galera, vai dar um trabalhozinho, viu? Mas, né? E aí a gente já começa a fazer as plaquinhas, né? Tipo, aqui, o que que é o que? Aqui, a gente coloca dois aqui. Aqui, quando, tipo, madeira é mais coisa, a gente coloca aqui. O teto a gente pode arrumar. A gente pode colocar uma árvore aqui no meio, sabe? E colocar uma... um elevador. Tem muita coisa que dá pra fazer. Então, já que a gente tá usando nossos baús, eu vou colocar o que aqui? Vou colocar esse monte de item nada a ver, sabe? Esse monte de item nada a ver. Olha aqui, um monte de madeira caindo, ó. Por que que eu tô bugando, velho? Ó. Tadinha, essa árvore é tão bonitinha. Show demais. Olha só como é que tá ficando, galera. Tá ficando bonito. Tá ficando bonito. Bonito, bonito. Vamos colocar mais lá, que as madeiras estavam no fim, praticamente. Vou guardar essas aqui que eu vou precisar delas. Que pá. Agora, galera, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ter que ir atrás de mais madeira escura. Eu vou dar uma olhada aqui nos meus baús. E eu vou voltar com isso aqui fechado, tá? Fechado, fechado, fechado. Porque eu poderia deixar do jeito que eu fiz aí, martelando tudo, mas sei lá, eu tô meio com pressa. Então eu vou tentar fazer uma coisa pra não lotar meu HD e tentar agilizar pra vocês. Até porque eu tô me sentindo um pouco de mal aqui. Então vamos que partiu para o nosso fechamento ali. Mas a decoração vai vir junto com vocês, tá bom? Pera aí, já voltou. E galera, vamos continuar colocando aqui os baús. Eu arrumei essa parte, certo? Agora nós vamos colocar dois e fazer outra coluna aqui. E eu acho que eu fiz uma a mais. Tá, mas não interessa, né? É melhor colocar a mais do que a menos. Vamos lá, então. Vamos lá fazer mais baús. Tá, peguei oito. Vamos ver se oito vai dar ali. Se vai precisar de mais. Se não, a gente faz mais. Sem problema nenhum. Só que... O chão, eu vou colocar umas decorações diferentes também, tá? Só que eu preciso dar uma pensada no que eu vou colocar no chão. Não, eu não vou usar essa madeira aqui agora, não. Tá, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Vai morrer de machado. Aí. Morreu de machado. Ai, que raiva disso, mano. Não aguento mais espirrar, galera. Mas quando eu posso... Deixar vocês sem vídeo. Tá, vamos lá. Eita, que bugada foi essa? É nessa parede aqui. Eu posso preencher com mais uma de madeira escura e colocar mais baús nela. Né? Ia dar certo. Então a gente pode fazer isso aí no decorrer da nossa decoração da sala de baús, galera. Olha só. E uma coisa interessante que o presente que eu fiz pro Jazz daria pra mim agora. Porque o que eu tenho no meu inventário eu posso fazer. Né? Então depois eu vou fazer... No próximo episódio eu vou fazer uma dessa pra mim. E aí a gente pega e... E coloca... Mano, olha que bonitinho. Ficou meio errado isso aqui, será, véi? Ahn... Não, tá no rumo certo, ó. Três. Três. Aí vira um aqui, ó. Um andarzinho. Tá certo, ó. Eu, hein? Tá. Aí agora o que a gente vai fazer? A gente precisa fazer os quadrinhos, né? Pra colocar pra cada item. Certo? Quer ver? O quadro. Vamos pegar aqui. Esse quadro aqui. Eu preciso de couro. Então eu não tenho couro. Eu tenho couro. Eu tenho. Se não, é só ir lá na farm do Matsu ou... O... A galera aqui tem farm de um monte de coisa. Então a gente pode pegar com eles lá. Tem que sempre... Tem couro. Deixa eu ver se eu tenho por aqui. Mas eu acho que eu posso... Eu acho que eu tenho. Mano do céu. Olha que barulheira. Ah, eu tenho aqui, ó. Um pouco. Já dá pra fazer um pouco. Com três. Vai ficar assim. Nossa, galera. Tô achando muito bonitinho. Sério, 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 sério. Olha aqui. Nossa. Aqui. Aí a gente coloca a... Nessa parte aqui. E aqui. Se bem que as tochas não vão dar certo. Bem aqui não, hein? Vai ter que tirar uma... Ah, barulheira. Panelaço, é? Tá, tipo aqui, ó. Eu pego e coloco a espada, certo? Aí a gente vai fazer as... As de ferramenta, certo, galera? Então é o seguinte. Vamos ver se o livrinho do TomCraft cabe aqui? Cabe aqui, ó. A gente arruma a parte todinha de... Sabe? É só numerar as paradas aqui. Aí a gente vai fazer a decoração conforme... Meu Deus! Vou tirar isso daqui e vou replantar esses negócios. Depois e depois. Depois. Agora não. Então tá. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu quebrar essa outra aqui logo. Essa outra árvore aqui. Que aí eu já replanto tudo. Vocês pediram pra dar um ovinho de coelho pra alguém. Vamos ver se a gente tem um ovinho de coelho ali. Não sei quem que falou pra eu ver se tem um ovinho de coelho e deixar pra alguém. Na verdade, antes de eu dar o ovinho de coelho pra alguém. Coisa que eu nunca vi. Eu vou spawnar um pra mim. E aí se for interessante a ideia. Nós pegamos e fazemos um pra dar de presente. Ou pra Malena. Ou pro Matz ou pro Spock, né? Porque vocês estão pedindo pra eu dar um petzinho pra eles. Então eu vou sair dando bichinhos pra eles no próximo episódio aí. Então eu já tenho ideia de vários presentes aqui na minha cabeça. A partir do próximo episódio nós vamos fazer alguma coisa. E ainda vamos dar o nosso presente de... O nosso coelho. Quer ver? Bom galera, é o seguinte ó. Eu vou deixar pra procurar um ovinho de coelho no mapa por aqui. Tá? Porque agora não estão conseguindo achar os meus baús. Pode ser que eu tenha, mas pode ser que não. Achei uma cenoura aqui. Inclusive eu vou comê-la agora. Por isso que eu estou com ela na mão. Bom, eu gostei muito da sala de baús. Falta alguns detalhes da decoração, galera. Mas eu curti muito, ok? Muito mesmo. Então eu queria que vocês deixassem até agora uma nota pra sala de baús de 0 a 5. Porque não ficou bonita demais. Não ficou uma coisa chique, né? Mas ficou uma coisa agradável. E vai ficar muito organizadinho, certo? E a gente pode colocar mais baús naquela parede ali da frente. Aí eu vou contar com vocês, com as dicas de vocês. E a gente precisa dar o nome pra esse dragão, galera. Qual o nome do dragão que vocês querem que eu coloque. No próximo episódio a gente faz isso definitivamente. Fazemos uma etiqueta e colocamos aqui. E no próximo episódio, galera, eu vou dar pets pra galera, entendeu? Eu vou dar pets, um pet pro Matso e um pet para o Spock no mesmo vídeo. Entendeu? Então vai ser surpresa. Vocês vão ver aí depois... Então vai ser surpresa. Vocês vão ver aí depois o que eu vou entregar para os nossos queridos participantes. Certo? Então já já eu volto com a parte dos inscritos. Deixa eu só pegar o nome de vocês aqui. Tá bom? E vamos que vamos. Esse vídeo ficou um pouco pequeno, galera. Mas eu só não queria deixar vocês sem vídeo. Eu queria fazer a sala de baús porque vocês apoiaram e pediram, certo? Tem a partezinha aqui do Towncraft que a gente tem que mexer ainda. Nossa, velho, ficou muito da hora essa sala de baús. Sério? Sério, sério, sério. Nossa, gostei muito. Na moral, tem umas pesquisas aqui pra gente poder mexer, né? E vamos que vamos, galera. Vamos que vamos. A gente pode até colocar os knitters aqui também, ó. Vamos arrumar a parte do cantinho dos inscritos e aí a gente já volta. Ó, galera, coloquei uns nomes aqui. Eu achei que tava gravando e não tava gravando. Então eu vou falar o nome de quem eu coloquei, ó. Mega Nice, Lucas Andrade, Bia Martins, Duarte Silva, Beatriz Rodrigues, Beatriz Neves, Simão Gomes, Sr. Matheus Craft, Larissa Gamer, Jotinha Gamer, Yankee, Albert Nascimento, Isacraft Games, Lucas Games 5, não sei o que, não sei o que. Tá em Namora, essa aqui já foi. Bom, esses foram os nomes que eu coloquei nesse episódio, tá, galera? Então no próximo episódio aí eu vou colocar mais nomes de vocês. No próximo episódio o foco vai ser entregando os pets para o Spock e para o Matsu, tá? Eu já tenho uma ideia aqui. Então eu preciso dar uma volta no servidor pra ver se eu encontro os blocos pra spawnar os dois animaizinhos que eu estou querendo pra eles, tá bom? Então é isso, deixa aquele like, bora aí chegar a 40 mil inscritos esse mês, galera. Faltam apenas uma semana e faltam 1.800 pessoas. Vamos ver se vocês conseguem. Vamos lá, gente, vamos lá que eu sei que vocês são muito bolados e vocês conseguem. E deixem, agora é sério, galera, deixem comentários pro nome do nosso dragãozinho. Porque no próximo episódio a primeira coisa que eu vou fazer é dar o nome dele. Eu vou deixar a etiqueta pronta aqui e nós vamos colocar o nome dele, ok? Um beijo, um abraço, fui galera, beijo!